Olha, povo desempregado, passando tanta dificuldade e quando a gente mostra que tem superfaturamento em hospital é para indignar mais ainda. Mas o Marco Antônio está acompanhando esta operação e traz mais informações para nós. É com você, Marco. Olha, Lucilio, é a segunda fase da operação falso positivo que investiga a contratação de um laboratório que presta serviço para a organização social que administra o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Esta operação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, a DERCAP, e para a gente trazer as informações do que acontece a partir desta quinta-feira, a gente conversa com o delegado Alexandre Otaviano, aqui da DERCAP. Delegado, uma boa tarde para o senhor. E o que tem de novo nessa nova etapa da investigação? Boa tarde. Nós cumprimos três mandatos de busca e apreensão na casa do secretário da Fazenda de Aparecida de Goiânia, no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, a GAMAP, e na Secretaria Municipal de Saúde. Em dois locais nós já concluímos a diligência, aprendemos aparelhos, telefone celular, alguns computadores e documentos, que nós vamos analisar agora de forma que a gente vai dar os próximos passos à investigação. Em um outro local ainda está em andamento, a gente não concluiu a busca, a equipe está ainda lá no local. Então, tão logo concluída, nós saberemos quais os objetos que foram aprendidos, mas possivelmente serão documentos relacionados à contratação deste laboratório através da organização social. Delegado, tem indícios de participação de servidores públicos da Prefeitura de Aparecida de Goiânia nesse esquema? Sim, há indícios, inclusive do secretário da Fazenda. Muito embora a gente já tenha deflagado a primeira operação e sob suspeito do direcionamento da contratação desse laboratório, a gente confirmou que realmente houve esse direcionamento. Por quê? Porque a dona de fato desse laboratório, a sócio-oculta que a gente pode dizer, ela é esposa do secretário da Fazenda. Então, essa contratação, ela seria também irregular? Sim, a priori sim, porque a gente tem alguns indícios que houve, de fato, o direcionamento da contratação dessa empresa. Tivemos outras empresas participando desse sertão, porém, essa empresa foi escolhida por influência de servidores que a gente está apurando para essa finalização do contrato. Não ocorreram prisões nessa etapa da operação falso positivo, mas tivemos buscas e apreensões. O que a polícia conseguiu aprender? Bom, nós, como eu falei anteriormente, nós aprendemos os aparelhos celulares em dois locais, alguns documentos e tem um local ainda que está em andamento as buscas. Então, a gente não pode ainda afirmar quais são os objetos que foram apreendidos até o momento. Nós conversamos com o delegado Alexandre Otaviano, aqui da DERCAP, e em nota, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia se manifestou, dizendo que sistematicamente promove medidas de controle das despesas e segue corretamente as boas práticas de transparência e gestão pública. Nesse sentido, reiteradamente, a Prefeitura cede todas as informações solicitadas pelos órgãos de controle externo, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas dos Municípios e o Poder Judiciário, além de disponibilizar essas informações para a consulta da população no portal da transparência. Com vocês. Muito obrigado pelas informações. Importantíssimo o acompanhamento desse caso. Nós vamos dar prosseguimento nas investigações da DERCAP. Obrigado mais uma vez.